No passado dia 24, o Salão Nobre dos Passos do Conselho acolheu uma sessão de boas-vindas a uma comitiva de Herbar, chefiada pelo presidente daquela autarquia alemã, eleito em março do ano passado, que se estreou nas presenças em Ancião. Eu diria que não começou tudo em 4 de junho de 1992. Esse foi o momento em que firmámos o Pacto de Geminação Ancião-Herbar, porque tudo começou muitos anos antes, quando muitos dos portugueses emigraram para o estrangeiro, nomeadamente para Herbar, na década de 60. Tratou-se de uma estadia de cerca de 3 dias, que coincidiu com a edição de 2019 da Feira dos Pinhões e que incluiu a visita a diversos locais do Conselho, nomeadamente estabelecimentos de ensino e empresas. Ancião acredita que com esta geminação entre Herbar e Ancião, podemos também estar a contribuir para uma Europa melhor. São muitos anos de amizade, são muitos anos de convivência, de partilha e nós queremos cada vez mais irmos caminhando passo a passo para construir e para melhorar esta relação entre Herbar e Ancião. Sim, nós nos animamos muito nos próximos 2,5 dias, muito de Ancião, seus próprios estrangeiros, mas, por exemplo, muito de conversas com vocês, com as pessoas de Ancião. Alegra-nos bastante podermos passar estes cerca de 3 dias aqui no Conselho, podermos visitar o Conselho, percebermos das realidades do mesmo, mas não só isso também, o diálogo com as pessoas é também uma coisa muito importante para esta geminação. Nas breves palavras proferidas ao início da noite, os intervenientes sublinharam a importância da soma de pequenos espaços que contribuam para o fortalecimento da geminação entre ambas as localidades. O envolvimento de novas gerações neste processo foi outro dos pontos referenciados. Temos que envolver gerações mais jovens e não apenas os alunos das escolas. Parece-me muito importante esta ideia da escola profissional de Herbarque e tenho a certeza que o presidente da escola profissional também, com a experiência que teve com o Autarky no projeto que está envolvido e com o dinamismo que se lhe conhece, certamente dará um impulso, mas penso que temos que também avançar noutro patamar, que é mesmo o patamar da cooperação empresarial concreta entre empresas de ancião e Herbarque e de jovens quadros que estejam a trabalhar nos vários sítios onde estejam, temos que ter maneira de os chamar cá a pretexto da geminação e pô-los a falar com os jovens quadros da Herbarque, quer dizer, misturar ainda mais tudo isto, porque só assim é que a Europa se afirmará definitivamente como um espaço comum para todos e onde todos nos sintamos bem, estejamos onde estivemos. As eleições para o Parlamento Europeu, agendadas para o próximo mês de maio, também não passaram ao lado dos quatro discursos, numa altura em que, como foi referido, a União Europeia, especificamente, e a Europa como um todo, enfrentam grandes desafios. As coisas não vêm da natureza, a democracia não existe por existir, nós temos que lutar para ela dia a dia e por isso são estes passos pequenos que são importantes. A parte das pessoas pensam que a paz começa no nosso ambiente familiar e tudo isto são passos que nós temos sempre.